Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, Renato Gaúcho foi sincero e falou, ele assumiu, o Flamengo realmente jogou mal, mas mesmo jogando mal, venceu a defensa. E o mais importante de ontem realmente foi a vitória, porque já pensou se a gente tivesse jogado bem e perdido o jogo? Não iria adiantar de nada, né galera? Então, já que o Renato não teve tempo ainda de treinar esse time, vamos ter calma e vamos esperar aí os próximos jogos para ver como que o Mengão vai se apresentar, beleza? É isso aí, já chega deixando o like aqui no nosso vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se no canal se você é novo aqui, muito obrigado do fundo do coração, tá bom galera? É nóis, tamo junto, ative o sininho para você receber todos os vídeos aqui do canal. Vamos ver então o que a Renata Fan falou, o que o Ronaldo Giovanelli falou, do Mengão, do Renato Portaluppi, que elogiou o Michael que no jogo da volta pode ter torcida, por que não, né? Final da Copa América teve torcida, na final da Libertadores teve torcida e o Flamengo quer levar o jogo para Brasília para ter torcida, é isso aí. Beleza? Então, créditos, direitos autorais são deles, né? Este vídeo aqui é do canal Jogo Aberto, link na descrição, canal Jogo Aberto, grupo Bandeirantes de Comunicação, tamo junto, é nóis, valeu Renata e Ronaldo. Vou soltar o vídeo e pronto. Mas o Defensa e Justiça deu trabalho para o Flamengo, deu um calor no Mengão, mas a estreia do Renato Gaúcho na Libertadores, inclusive, 1x0 para o Flamengo, gol do Michael e um resultado importante para o jogo de volta aqui no Brasil. Vencer ou jogar bonito? O ideal é triunfar com um bom futebol, mas nem sempre é assim. Se hoje você fizer uma pergunta para o nosso torcedor, se o nosso torcedor gostaria de ver o Flamengo jogando bem hoje e não ter ganho o jogo, ou ter jogado, digamos assim, mal e ter ganho o jogo, pode ter certeza que a opinião deles é a mesma da minha. O importante é que nós vencemos. Na estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo até venceu, mas não convenceu. O rubro negro não conseguia construir nada, só que foi eficiente ao aproveitar essa saída errada do Defensa. Gustavo Henrique mandou para frente, Michael fez boa jogada e arriscou o chute. A bola desviou em frias e enganou o goleiro. Que fase do atacante! Dois gols bonitos consecutivos. Sou um cara que eu procuro ouvir as pessoas. E ele, por ter depositado confiança em mim, e nem sempre vai ser só técnica. Às vezes vai ter que ser na vontade, e é isso que foi. Então, ele é um bom jogador e ele não desaprendeu a jogar. Tenho conversado mais com alguns jogadores, tenho procurado passar muita confiança para eles, principalmente o Michael, que é um jogador que vinha sendo criticado. Ah, e se não fosse o Diego Alves! O goleiro fez boas defesas durante a partida, como essa aqui, no chute cruzado de Rotonde. Mas também errou em algumas saídas de bola. O Defensa ia bem mais ao ataque. No segundo tempo, Rotonde voltou a incomodar a defesa do Fla. Gustavo Henrique não conseguiu acompanhar. E de novo, chute cruzado. Passou muito perto. Os argentinos dominavam a partida. Frias assustou os flamenguistas na cobrança de falta. A Achen parou em Diego Alves. Essa é a primeira e última vez que você vai ouvir falar do Gabigol nessa reportagem. No contra-ataque, a Rascaeta lançou e o Camisa 9 chutou com perigo. Um saem defendeu com o pé. Renato mexeu no time. O jeito era se defender. E o final da partida foi um sufoco. O relógio era o inimigo do torcedor rubro-negro. Escalante quase deixou tudo igual na Argentina. Diego Alves mais uma vez defendeu. Na última tentativa, Achen tentou encobrir o goleiro do Flamengo. Mas se a noite não era do coletivo, era de Diego Alves. Vitória sem brilho e sofrida. 1 a 0. Mas eu não me incomodo com isso. Eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. O Flamengo traz para o Rio de Janeiro a vantagem do empate no jogo de volta. A partida inicialmente está marcada para o Maracanã. O clube se baseou no protocolo da Comebol e pediu à Prefeitura do Rio a liberação de 10% de público no estádio. Com as mesmas regras da final da Copa América. E ainda aguarda uma resposta. Como plano B, o Flamengo pode levar o jogo para Brasília. Nossa passagem para a próxima fase. O torcedor pode ficar tranquilo. Quando todo mundo voltar, a gente tiver um tempinho para treinar, vai ser aquele Flamengo. Eu conheço muito bem o Flamengo. Eu já estive aqui durante anos como jogador. E agora como treinador eu conheço bem o clube. Eu conheço bem essa torcida. O torcedor pode ficar tranquilo que quando todo mundo tiver à disposição, pode ter certeza que o grupo vai estar muito mais forte. Ronaldo, eu falei para você que os desfalques fariam falta. O Flamengo jogou muito mal. Mas o importante nesse caso é que mesmo jogando mal, venceu. Conseguiu três pontos. Três pontos não, mas conseguiu uma vitória, vai. Para jogar um pouco mais tranquilo no Rio de Janeiro. Diante de uma equipe que é melhor fora de casa, porque a gente viu os embates entre Palmeiras e Defensa e Justiça. E normalmente o time argentino se dá bem jogando longe dos seus domínios. Então tem que ficar ainda atento. É um resultado curto, mas é um bom resultado. Ótimo resultado. E você viu o Diego Alves. Que noite, hein? A postura. Tinha que ter sido eleito o melhor em campo, na minha opinião. Foi. O posicionamento dele sempre... Ele não fica dentro do gol, né? Ele fica fora do gol. Além de ajudar a zaga, a defesa que ele fez na ponta de dedo. Se ele não está um pouco mais adiantado, ele toma o gol. E a zaga era Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? É uma zaga comum da gente ver no Flamengo. É, e bastante desfocado. Eu não sei por que o Renato está falando, olha, não sei o que de pressão. Ele fez um treino, não foi? Um treino e meio, praticamente, ele fez. E que o Flamengo, todo mundo sabe que hoje se espera que jogue bem, que dê espetáculo. É o time modelo. Quando a gente pensa em 11 titulares, o Flamengo é incrível. Agora, já perdeu o Gerson. Estava sem o Rodrigo Caio, estava sem o William Arão e sem o Bruno Henrique. Na minha opinião, é pesado. Mas o importante é que quando nada dá certo, a vitória. Não, e um gol meio que... Não, não é que foi sem querer, mas foi um gol que desviou e a bola entrou. Que bom foi mesmo. Serviu de rampa o zagueiro, né? Porque o Michel Chutó... De quê? De rampa. A bola pegou no zagueiro, subiu e cubriu o goleiro. Mas o gol foi bonito. É, agora foi um jogo em que os argentinos criaram muitas chances. Mas aí você falou bem, o Diego Alves apareceu. E eles erraram também a pontaria, o BKSS estava enlouquecido toda hora gritando. E a gente ouve sem torcida. Mas o Flamengo tem tudo para evoluir com o Renato. Foi o primeiro jogo. Já tira um peso, pelo menos, de ter vencido. Venceu fora de casa. Legal que na fase de grupos, o Flamengo também conseguiu superar o velho Sarsfield, que eu gosto. É um time argentino que eu gosto bastante para essa edição. E agora o Flamengo tem tudo para fazer o resultado também dentro do Maracanã. Eu acho que também pode pensar já no próximo confronto, né? Entre esperar o Olímpia ou o Internacional. Calma, muita calma nessa hora. Não vamos colocar a carroça na frente dos bolos, né? Olha o medo. Não, não. Posso falar uma coisa? Hoje... Hoje não. Calma, vou deixar você só curioso por enquanto. É isso aí, galera. As imagens dos melhores momentos na tela para vocês. Diego Alves fez várias defesas. Essa foi uma delas, né? Aquela por cobertura também. Cara, o Diego Alves salvou o Flamengo ontem. Poderíamos ter sofrido uma derrota, sei lá, de 2, 3 ontem, cara. Porque o Diego Alves ontem, graças a Deus, estava inspirado e salvou o Mengão. Ainda bem, ainda bem que aquela bola do Michael entrou, né, galera? Porque desvia e entra, né? Foi um golaço. Lindo gol. O Michael que vem melhorando bastante, né? Com a vontade que ele tem de jogar a bola, né? É um cara incansável. Ele vai até a linha do fundo correndo, volta marcando. Então, é um cara que merece estar tendo esse espaço aí que ele está tendo agora, neste momento, no Mengão. Galera, é o seguinte, então, Carol. O Flamengo jogou mal? Jogou. Mas o Renato Gaúcho ainda não teve tempo de treinar o time. Então, vamos ter calma, paciência. Domingo tem jogo contra o Bahia. É, e daí eu quero ver. Quarta-feira que vem, meu amigo e minha amiga. É decisivo. Se vai ser no Maracanã, com público ou sem público. Se vai ser no Mané Garrincha. O importante, o mais importante, é a classificação. O Flamengo tem que se classificar para as quartas de final. Para pegar Olímpia ou Internacional, né, galera? Olímpia e Internacional jogam hoje à noite. Vou estar de olho nesse jogo, porque me interessa muito. Beleza, pessoal? E daí, o que você acha? Comentem aqui no vídeo. Renato Portaluppi, ele vai melhorar esse time? Vai jogar melhor do que jogou ontem? É óbvio que sim. Acredito que sim. Jogar pior do que ontem não tem como. Então, cara, vai melhorar sim. Vamos acreditar, vamos ter fé. Porque assim que voltar o Ilharão, Diego Ribas, Bruno Henrique, o time vai dar aquela melhorada, né? Rodrigo Caio. Então, cara, vai melhorar, vai melhorar sim. Assim que os lesionados voltarem. Valeu, galera. Tamo junto. Deixa o like aí. Vamos pensar positivo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, Rubro Negras. Valeu. Fui. Música